Shalom, shalom povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, que a bênção do Todo-Poderoso estabeleça sobre o seu lar. É motivo de alegria estar com vocês em mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 4. É um Salmo poderoso, um Salmo profético, onde o Eterno é o seu defensor, e ele sendo o seu defensor, a alegria dele vem sobre a sua vida, seja no físico, no emocional, no financeiro e no espiritual. Se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, o Salmo de número 4, ele é poderoso para trazer a alegria do Senhor e trazer a vitória na palma das suas mãos. Queridos e amados, fique comigo até o final desse vídeo, pois estaremos fazendo a leitura do Salmo, e ao terminar a leitura, estarei orando e determinando bênçãos sobre a sua vida. Creia, Jesus te ama e a misericórdia dele te alcança através desta oração que iremos fazer, porque a misericórdia do Senhor é infinita, e ele trará na palma das suas mãos a alegria e bênçãos que você tanto necessita, porque ele é o seu defensor. Vamos para a leitura bíblica, em nome do Senhor Jesus. Salmo de número 4 diz assim, Deus, meu defensor. Salmo de Davi, ao regente do coro, para instrumentos de corda. Versículo 1 em diante diz assim, Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarrarão o que não tem valor, e andarão atrás de falsidades? Lembre-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos no seu quarto, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifício como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim, Dai-nos mais bênção, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a fidelidade que põe no meu coração é muito maior do que aqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meu amado, minha querida, o nosso Deus é o seu defensor, ele é o seu socorro. E aquele que busca em Deus o sobrenatural obtém resposta e a alegria do Senhor invade o seu ser. A alegria do Senhor vem sobre a sua vida e você consegue conquistar aquilo que você necessita. Pois a alegria do Senhor vem sobre a tua vida, pois Ele é o seu defensor. Ore comigo, declare sobre a sua vida o sobrenatural, pois aqui estarei ministrando bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes a favor da sua vida. Ore comigo, Senhor Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, na autoridade que há no teu santo nome. Eu ministro bênção a favor desse homem, eu ministro bênção a favor desta mulher. Que a tua graça, que o teu poder, o teu romper, Senhor, venha sobre a vida desse povo. Desse povo que ora, desse povo que clama, desse povo, papai, que busca a tua presença. Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu venho aqui humildemente, papai, clamar, Senhor. Clamar diante da tua presença, pedindo um socorro imediato para a vida desse homem e desta mulher. Que a alegria do Senhor venha, Senhor, sobre a vida deles, trazendo bênçãos. Papai, os inimigos tentam se levantar, mas o Senhor, papai, é o protetor. O Senhor, papai, os defende, pai. E é por isso, Senhor, que nós declaramos a nossa dependência diante da tua presença. Esse homem, esta mulher, papai, que aqui se encontra comigo, declara que é dependente de ti. Então, envia os teus anjos. Envia os teus anjos a pelejar por eles, papai. Traga na palma das mãos deles, papai. Bençãos, papai, recalcadas, sacudidas e transbordantes. Que os inimigos caem por terra, pai. E que a alegria do Senhor venha sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor te alcance. Em nome do Senhor, que a graça do Senhor venha sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que você receba o extraordinário de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida bênçãos no físico, emocional, no financeiro e espiritual. Pois o Senhor Jesus chega ao teu encontro no dia de hoje. Deus te ama e a misericórdia dele te alcançou no dia de hoje. Receba a sua vitória no físico, no emocional, no financeiro e no espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua vida. Amém. Escreva abaixo nos comentários. Eu recebo hoje a prosperidade de Deus. Escreva nos comentários, aqui abaixo, que eu tomo posse da alegria do Senhor na minha vida e na minha geração. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no nosso canal, já clique em inscrever e abaixo, deixe o seu joinha, a sua curtida aqui no nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos nos grupos do WhatsApp e nas redes sociais. Amém. Ajude a mensagem da palavra de Deus ecoar pelo mundo. E para ecoar, eu preciso da sua ajuda. Então compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você tem contato. Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere. A graça do Senhor te alcançou. E você toma posse da vitória que você tanto precisa para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom. La Hema. Paz e prosperidade.